E esse descaso, tanto de poder público quanto dos moradores, pode ser um risco danado para dengue e casos de terrenos com mato alto, lixo e muita sujeira estão cada vez mais comuns. Em Rio Preto, uma moradora do residencial Vida Nova Dignidade fez um vídeo mostrando a situação de alguns terrenos de uma construtora. Manda para o ar. Essa daqui é a situação dos terrenos comerciais aqui no residencial Dignidade, na avenida. Esse terreno fica de costa para a minha casa. Minha casa está ali, já quase nem dá mais para ver a minha casa. É muito mato, muito mato mesmo. Já encontramos bichos peçonhentos aqui, cobra, escorpião, aranha. Todo dia a gente tem que matar aranha aqui. Já entrei em contato com a prefeitura, ninguém tomou providência. Já entrei em contato com a imobiliária e ninguém toma providência. Então, se alguém aí que assistiu este vídeo puder nos ajudar, ficarei grata. Bom, vamos lá. A empresa responsável pela construção desse bairro Vida Nova Dignidade informou que as áreas que aparecem no vídeo da Rebeca são destinadas para a instalação de empreendimentos comerciais, de acordo com a lei de zoneamento do município. Essas áreas já foram vendidas, segundo a empresa, e a construtora agora falou que vai pedir para os empresários que compraram essas áreas que façam a limpeza dos terrenos. Está todo mundo precisando, porque você observou ali, ainda mais períodos de chuva, que o mato cresce rápido, acaba sendo um esconderijo para a sujeira, porque o mato vai encobrindo o descarte regular que fizeram nesses pontos, e por isso acaba sendo um problema ainda maior. A gente sabe e reforça, as pessoas têm que ter consciência de não fazer o descarte regular. Mas quem compra um terreno tem a responsabilidade de mantê-lo limpo.